O assalto aconteceu no começo da tarde de hoje, aqui na cidade de Paranavaí. Imagem de câmeras de segurança flagraram a ação desse homem. Ele entra com esse capacete armado, ele vai até o caixa da empresa, anuncia o assalto, ele rende ali a funcionária que estava trabalhando no caixa, a funcionária abre a caixa registradora, passa pra ele aí todo o dinheiro que tinha ali no caixa. A ação durou rápido, ele pega esse dinheiro e sai pela porta dos fundos do posto. Eu conversei com a tenente responsável pela comunicação do 8º Batalhão aqui de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre esse assalto. Vamos acompanhar. Bom, então a polícia militar ela foi acionada porque um homem teria, em uma motocicleta, ele teria feito voz de assalto a uma operadora de caixa de um posto de combustível, ele teria apresentado uma arma de fogo e teria subtraído desse caixa cerca de 4 mil reais, entre dinheiro e cheques. E ele se evadiu nessa motocicleta, a polícia militar está fazendo diligência, já tem um possível suspeito e está no intuito de localizar esse indivíduo. Provavelmente ele tenha agido sozinho ou ele pode ter agido com outra pessoa, já tem essa informação? A gente ainda não tem informação se tem mais alguma pessoa envolvida, se há mais alguém que possa ter visto essa pessoa, pra gente conseguir verificar os possíveis suspeitos. A informação se tem alguma ligação sobre outros furtos e roubos a postos de combustíveis aqui na cidade, se é o mesmo autor, não? Não, a princípio a gente não tem nenhum vínculo com outro crime que tenha acontecido na cidade. Continue investigando. Isso, a gente está fazendo a investigação, está procurando esses autores e vai fazer todo o possível pra localizar. Esse não é o primeiro assalto que acontece a posto de combustível aqui na cidade de Paranavaí. Esse é o quinto posto de combustível que é assaltado aqui na cidade. A polícia agora investiga a partir dessas imagens de câmeras de segurança pra saber se esse indivíduo tinha ou não ligação com os outros furtos, outros roubos que aconteceram aqui na cidade. Então, mais um roubo a posto de combustível registrado aqui na cidade de Paranavaí.